Gente, vou falar um negócio para vocês do fundo do meu coração, não tem nada mais gratificante na profissão de corretor de imóveis do que chegar em uma residência e se sentir super bem, se sentir super bem recebido, principalmente quando se trata da apresentação de um imóvel tão memorável. Hoje eu estou falando aqui do condomínio Mont Blanc Residence, que fica aqui na cidade de Campinas, um condomínio com muito verde, a área de lazer aqui é lindíssima, para apresentar para vocês essa casa maravilhosa, uma casa com 492 metros de área construída e um terreno de 800 metros em uma esquina. Então aqui você tem uma garagem para pelo menos seis veículos, então chegou com compra, está chovendo, você pode entrar por aqui e subir as escadas que você vai sair lá dentro da casa em um local que eu vou mostrar para vocês agora. Todo o paisagismo da casa está pronto, aqui você tem aquela rampa memorável de entrada, aqui uma rampa imponente, estou me sentindo subindo aqui na rampa de Brasília aqui, quando o presidente assumiu, os presidentes assumiram. E olha que legal, aqui você já tem uma porta bem generosa, uma porta em madeira com esse detalhe aqui, bem interessante em madeira. E entrando aqui no living da casa, você já tem uma noção, desculpa, com o quão aconchegante que é esse living aqui. Portanto um living muito espaçoso, optou aqui em colocar uma iluminação indireta, coisa de arquiteto. Aqui você também tem bastante iluminação natural aqui, que o arquiteto no projeto ele fez questão de deixar prontinho. Então o living da casa está aqui, um living muito espaçoso. Para quem comprar, se quiser transformar esse living aqui em um living em dois ambientes, três ambientes, tem bastante espaço aqui. Seguindo direto, você tem um home e aqui você tem uma bancada que você tem a visão da escada que desce para a garagem aqui, tá? Mas antes de mostrar toda essa parte aqui de home e a parte da cozinha da casa, todos os ambientes com muita iluminação, todos os ambientes muito iluminados, eu vou apresentar para vocês a área íntima da casa. Olha que corredor incrível aqui da área íntima. Ele usou aqui um piso vinílico aqui, que é um coringa, né? É muito usado aqui, deixar a casa em um ambiente muito descontraído. Esse corte de iluminação em LED aqui no gesso aqui é uma outra coisa que está super em alta. Os arquitetos têm optado muito por esse tipo de iluminação. Todas as persianas da casa são elétricas e todas as persianas, todas as janelas persianas da casa são em PVC. Portanto, um material muito nobre. Ele chega a encarecer aí 30, 40% ou mais da obra, mas é para a vida toda. Então, isso acaba valorizando muito. Aqui você vê que você tem um espaço aqui para você colocar uma bancada. Nesse caso, ele colocou uma bancada em um aqui para estudos, um computador. Todos os móveis planejados da casa estão prontíssimos. Aqui você tem um armário com... Na verdade, se você olhar de perto aqui, é um espelho aqui. Na verdade, é um vidro, desculpa. Não é um espelho, é um vidro. Ele tem a impressão de ser um imóvel laqueado, mas é em vidro. Portanto, a suíte é muito espaçosa. Aqui você tem um espelho que, na verdade, é uma porta que você fecha aqui para o banheiro. Aí você tem mais um espelho aqui. Olha que interessante. Optou aqui por um porcelanato brilho cinza. Olha que interessante esse nicho aqui, totalmente embutido na parede. Então, olha que legal. Um outro ponto do projeto, que você vai ver a casa é muito iluminada. Você tem uma clara boia aqui. Olha que legal. Então, essa é a primeira suíte super aconchegante da casa. Aí você, continuando aqui no corredor das suítes, você já tem uma imagem do pátio e uma imagem da cozinha. Portanto, foi um projeto muito bem pensado, discutido com os proprietários. E eles optaram em fazer o projeto dessa forma. Porque o que é muito interessante é que a arquitetura, ela caminha junto com o cliente. Então, você passa um briefing lá do que você deseja na sua casa. E os arquitetos lá, com a sua inteligência e anos de estudo, eles tentam trazer ao máximo o que você, a sua imaginação, está pedindo para aquele projeto. Então, é uma ciência difícil de se decifrar o que se passa na cabeça dos arquitetos. Mas é muita generosidade para com os clientes em trazer e entender o que o cliente está pedindo. Aqui você tem, nessa segunda suíte, você tem aqui uma bancada em marble glass. Mais um nicho embutido aqui, super interessante. E um ralo infinito ali, inox, tá? Eu vou fechar a porta aqui para vocês darem uma olhada como é que fica aqui na suíte. Então, olhando aqui, ó. Ainda mais eu que não gosto de aparecer. Estou aqui, gente, tudo bem? Dá para você ter uma noção. Aqui mudou um pouco a temática. Você tem aqui uma bancada, tá? Em marcenaria. E aqui o guarda-roupa, ele já é um tom escuro, um tom preto. Então, vidro também aqui. E aqui você vê que ele é um laqueado em preto, tá? Todos os ambientes são climatizados. E agora nós seguimos aqui para a terceira suíte da parte de cima. Tem uma pessoa estudando aqui. Eu não consigo mostrar, mas nós vamos já direto. Olha que visual lindo que tem aqui dessa janela. Todas as janelas abrem. Então, imagina num dia de calor, você não precisa nem usar ar-condicionado. Porque a casa é muito fresca. Além que ela tem bastante janela aqui para você abrir e curtir a brisa, né? Eu conheço muita gente que não gosta de ar-condicionado. Mas eu conheço pessoas também que fazem muita questão do ar-condicionado. Mas a casa é assim, muito bem ventilada. Aqui você tem uma clara boia. Que aqui já é o banheiro da Suite Master. Portanto, um banheiro muito generoso. Olha só o que ele fez aqui também. Aquele sistema de nicho embutido de parede a parede. Que eu acho, na minha opinião, eu acho sensacional. Não sei se você aí gosta também. Espero que sim. Um porcelanato aqui. Com uns veios aqui maravilhosos. Muito usado agora. De um ano para cá, os porcelanatos com essas marcas de pedra. Eles ficaram muito evidentes. Aqui você tem mais um fecho de iluminação em LED. Uma bancada para estudos aqui. Olha o tamanho da Suite Master. Ela é bem ampla. Bem generosa. Aqui você tem os armários aqui em L. Com duas folhas em duas portas com um espelho bem grande. Para você aqui não sentir falta de espelho mesmo. Às vezes você vai se arrumar. Quer se ver de corpo inteiro. Você tem esse super espelho aqui. Olha que legal. Uma cabeceira ali bem grande. Olha o visual daqui da Suite Master. E seguindo aqui, você tem essa visão de Campinas. E também essa visão aqui da fazenda todos os dias. Ao amanhecer, ao entardecer. Você tem essa vista linda aqui. Isso foi uma coisa que eu prestei muita atenção. Porque a vista é uma coisa que você nunca vai perder. Olha que legal. Essa sensação que você tem aqui andando nesse corredor. Portanto, um corredor bem amplo. Você anda com facilidade. Você tem bastante mobilidade. Então, saindo aqui de novo. Aqui no living da casa. Seguindo direto aqui. Você tem... Vamos abrir as portas da esperança aqui. E aí você se depara com esse home maravilhoso. Também com iluminação natural aqui. O proprietário falou para mim que ele já tem uns feixes de LED aqui. Ele já tem som aqui. 5.1 instalado. Uma iluminação indireta. Aqui no projeto era para ter um vidro ali. Acabou não fazendo. Porque você fica se comunicando ali, tá? Mas é de gosto. Você pode, de repente, fechar aqui em dragoal. Fechar em vidro. Fica ao teu critério. Porque você vai ser o novo proprietário dessa casa. Maravilhosa. Com uma arquitetura contemporânea. Aqui você tem um lavabo. Ali também com iluminação natural. Essa pedra aqui é muito parecida. É um silestone. Uma pedra com uma pia ali esculpida. Então, esse daqui é o seu lavabo. E olha a imagem que você tem da cozinha. Aqui. Desculpe. Aqui você tem iluminação em LED. À noite, isso aqui vai ficar mais bonito do que já é. Olha que legal aqui na cozinha. Mais iluminação em LED aqui nas laterais. E olha que interessante essa cozinha. A cozinha, ela tem aqui um granito preto. Aqui você tem um rebaixo italiano. Olha que legal. Um rebaixo italiano. Uma cuba grande aqui. Armados na parte de cima aqui. Mais armados aqui na sua torre quente. Os embutidos todos ficam na casa. São da marca Kitchen. Tá? O espaço para a sua geladeira. E olha que interessante aqui nessa cozinha. Você tem esse visual aqui. Super interessante. E aqui, ele criou um espaço zen aqui. Então, você tá cozinhando. Tá com visita. A visita fica sentada aqui. Totalmente descontraída. Aqui, ó. Com a sua cozinha. Não tem nada melhor na vida do que você cozinhar para quem você ama. Então, cozinhar é um momento super especial. As pessoas que a gente te convida para vir almoçar, jantar, tomar café da manhã. Que a gente convida para vir a nossa casa. Dormir a nossa casa. É porque a gente gosta. A gente tem consideração. Amamos as pessoas. Então, olha que interessante esse espaço mostrado por um outro ângulo. Então, tá? Então, você tem essa cozinha aqui. Muito ampla, muito grande. A sala de jantar aqui. Cabe uma mesa até de 15 lugares aqui. De tão ampla que ela é. Então, saindo aqui, então. O living da casa. O home. O lavabo. A sala de jantar. A cozinha. E aquele espaço do lado da cozinha. Que eu, particularmente, achei sensacional. Você se depara aqui com a escada que vem da garagem. E, ao mesmo tempo, a escada que vai dar acesso à sua área de lazer. Olha que legal o pátio aqui. Que, na verdade, se você vai fazer uma festa. Vai fazer uma comemoração. Um aniversário. Você pode pôr mesas, cadeiras aqui. E fazer aquela festa de final de ano. Com toda a família reunida. Quem aí gosta de reunião de família. Vai se identificar muito com essa casa. Lembra que eu mostrei para vocês no início do vídeo. A entrada da garagem. Ela está aqui. Olha que legal. Portanto, é uma garagem muito privativa. Aqui você tem um espaço para você guardar. Aqui máquina VAP. Equipamentos de piscina. Ele fez um outro banheiro aqui. Que vai servir lá a piscina. Um banheiro separado lá do lazer. E tudo tem um motivo. Às vezes, você está em uma reunião de família. Você quer ir em um banheiro com um pouco mais de... Ficar em um local, um banheiro mais reservado. Esse banheiro está um pouco afastado. Aqui da área de lazer. Seguindo aqui à direita. Você tem uma área de serviço. Bem espaçosa. Aqui você tem um espaço para você guardar a lona da piscina. Estender uma roupa. Olha que legal. A churrasqueira está aqui. Mas eu quero mostrar para vocês por um outro ângulo. Então, aqui você tem mesas, cadeiras. Aqui você tem mais cadeiras aqui. Esse espaço para você ficar à vontade aqui no seu churrasco. Colocou uns nichos aqui. Aqui é a sua área de churrasqueira. Então, aqui você vai fazer o seu churrasco. Preparar o seu churrasco. Lavar a sua louça. Se você quiser apenas fazer um jantar, tem uma mesa aqui com uns bancos aqui em madeira de demolição. Bem interessantes. E olha aqui, ó. Dessa perspectiva aqui, quanto espaço que você tem aqui. Aqui as portas já estão abertas. A sua piscina está aqui. O dia está realmente maravilhoso. Olha que dia lindo. Convidativo para uma piscina desse tipo aqui. A piscina acabou de ser construída. A conclusão da obra da piscina acabou de acontecer. Essa é a visão da casa aqui pela parte de trás. Mas antes de finalizar o vídeo, eu ainda tenho essa suíte aqui. Que é a suíte terra da casa. Para apresentar para vocês. Olha aqui a suíte aconchegante. Às vezes você tem um convidado. E você quer deixar o convidado super à vontade. Um casal mais à vontade. Aí você oferece essa suíte super reservada aqui para o casal. A que ele já fez aqui em um porcelanato amadeirado. Com um nicho embutido. Um monte de espaço. Um vidro de divisão aqui. E olha como é amplo esse banheiro dessa última suíte. E olha que suíte incrível aqui. Então, ficou aqui como quinta suíte. Essa suíte em um ambiente super reservado. Para a sua visita se sentir muito, mas muito à vontade aqui. Principalmente se for um casal. Ou se for os priminhos aqui. As priminhas, os netos. Ficar em um ambiente separado da casa. Para ficar à vontade. Fazer bagunça. E as outras pessoas da casa ficar tranquilos dentro de casa. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Samuel Ribeiro Imóveis. Dar o seu like. E ativar o sininho para você receber casas super interessantes como essa daqui. Que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E ótima tarde. E até o próximo vídeo.